Amigo Adalberto Cavalcante, ou Beto do Bandolim, esse é o choro que eu compus em sua homenagem dia 27 de agosto de 2019, mais precisamente falando, e o nome do choro é Adalberto Tá Inventando. É uma alusão a esse dom bonito que você tem, de composição, compondo quase que duas músicas diárias. Então eu espero que você goste, tá bom? Adalberto Cavalcante 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 Adalberto Cavalcante